Essa é a caminhoneira Júlia Figueiró. E o conteúdo quente dela tá em promoção na FanFever. Acesse fanfever.com barra Júlia Figueiró e veja tudo o que acontece na boleia do caminhão. E o que a galera mais pede lá? Tipo assim, você fala assim, esse conteúdo que eu vou botar lá que é o que a galera mais gosta. É o conteúdo com homenagem masculina. Quando eu tô com dois caras. Eles querem ver dois te pegando. Porque a maioria, o fetiche eu acho que mais instigui o que a galera mais tem hoje em dia é o coach, né? Que é o corno. Sim. Então eles gostam de se sentir no lugar do marido, no lugar do corno e ver outro cara me pegando. Mas o pedido não é os dois interagindo então com você. É o teu marido olhando e falando. Quando você grava esses vídeos, o seu marido interage do tipo vai, pega ela mesmo, pega essa gostosa, essas coisas ou não? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Depende do dia. Mas eu já entendi que os que ele interage mostrando que tá junto é o que mais bomba. Caramba! Teve um que eu lancei há pouco nas plataformas que foi visitando uma casa de swing em São Paulo e acabou acontecendo de gravar um conteúdo com um solteiro e nesse ele interagiu falando. Ele tava filmando e falando. E a galera foi à loucura, sim. Eles curtiram isso. E normalmente o cara... O que que seu marido falava? Então, ele tinha me dado, era dia da mulher, e ele disse, ah, tu não queria um presente dia da mulher? Toma. Rola. Não, uma rola, é. É um bom presente. E ele era bem... Bem roludo. Então, um presentão. Era, foi um presentão. Então, o tesão dos caras é ver o seu marido tá ali curtindo algum outro cara. É, o que eles imaginam, geralmente, é ou que eles são meus maridos e eles são os meus cornos, ou que ele é o cara que tá transando comigo. O que que você gostaria, Lelé? Eu queria muito saber, dos dois ali, de ser... O que come é o menos dos outros, né? Ah, eu gosto de fazer o seu corno. Ah, mais do que de ser o corno, né? Você também? Eu gosto de fazer o seu corno. Eu acho que eu tenho um equilíbrio dentro de mim. Os dois, dependendo do dia. É, mas no final das contas, eu gosto de comer casada, que a gente sabe. Gostou do corte, dá o like e vem ver esse trote que eu passei numa véia chavecando ela e a véia caiu na minha. Tá bom demais.